Olá amigos do canal do Eliezer, Pernambuco, Brasil. Estamos juntos, amigo. Estou aqui para gravar um vídeo da minha cidade que se chama Machico, Ilha da Madeira. Eu vivo numa ilha, precisamente Portugal. E então, estou aqui a fazer este vídeo para o meu amigo aí em Pernambuco. Estamos juntos, amigo. Então é assim, a minha cidade chama-se Machico. Machico. Então, esta cidade, como veem, foi uma das cidades onde os portugueses chegaram pela primeira vez a esta ilha em 1419. Vou mostrar aqui. É a minha cidade. Aqui é uma praia de areia que foi trazida de Marrocos para aqui, à praia de Machico. E a minha cidade é a minha cidade. A minha cidade é a minha cidade. Podem ver. Podem ver. Um hotel aqui. Podem ver. Um hotel aqui. 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 Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo que eu fiz para vocês, da minha cidade. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de dar um like e subscrever o canal do Eliezer, Manuel, estamos juntos, pá. E passam no meu canal. O link estará na descrição do vídeo. Aqui direto da Ilha da Madeira, Portugal, estou em direto para o mundo inteiro, como podem ver. Um grande abraço. Fui!